O Sol Um objeto celeste gigante, brilhante e de intensa energia nuclear. Ele libera bilhões de toneladas de plasma com carga eletromagnética para o espaço todos os dias. Essas erupções violentas, chamadas de ejeções de massa coronal, disparam em todas as direções no sistema solar, causando o que conhecemos como tempestades solares. Essas partículas de plasma altamente carregadas disparam em direção à Terra a mais de um milhão de quilômetros por hora. E pode-se pensar que com a velocidade e a intensidade dessas partículas, deveríamos todos ir para os bunkers quando elas chegarem. No entanto, a Terra tem proteções naturais para evitar que a maioria dessas partículas nos atinjam. Uma dessas proteções é o poderoso campo magnético da Terra, que empurra as partículas ao redor do planeta e para seus polos. As partículas que atingem a atmosfera são absorvidas e fornecem a energia para impulsionar o clima em nosso planeta. De fato, o Sol é crucial para a manutenção da vida na Terra. Ele fornece a quantidade certa de calor e luz para que as plantas possam fotossintetizar a energia do Sol em carboidratos utilizáveis. Essa energia desce pela cadeia alimentar até nós humanos. Comemos e convertemos alimentos em energia para a manutenção de nosso corpo. Quase toda a energia alimentar pode ser rastreada até o Sol, nosso doador da vida e o início da nossa cadeia alimentar. Mas poderia o gigante do Sistema Solar também criar uma catástrofe? O quão grande essas ejeções de massa coronal podem ser? E se a maior tempestade solar de todos os tempos atingisse a Terra amanhã? O Sol poderia realmente destruir a humanidade? Atenção do Sistema Solar Para uma estrela, nosso Sol é relativamente estável, um tipo de estrela informalmente conhecida como a nã amarela. É de meia idade e não mudou drasticamente nos últimos 4 bilhões de anos. Podemos ficar contentes por nosso Sol ser tão estável quanto é, pois ao contrário da maioria das outras estrelas, a energia que ele emite é razoavelmente constante. No entanto, ao observar as imagens do Sol feitas pelo Observatório Solar Dynamics, você pode rapidamente perceber que mesmo um dos tipos mais estáveis de estrela tem uma frenética atividade. Manchas, erupções solares e anéis coronais estão presentes todos os dias na superfície do Sol. Poderíamos dizer que a superfície quase parece fluida, mas o Sol não é sólido, líquido ou gasoso. É uma gigante e quase perfeita esfera de plasma. É composto principalmente de hidrogênio e hélio, e em seu núcleo, devido a sua enorme massa, ocorre a fusão nuclear. No núcleo do Sol, os átomos de hidrogênio são fundidos sob imensa pressão para se tornar em hélio. O Sol, eu acho que o Sol, eu acho que o Sol, eu acho que o Sol é um núcleo. O Sol é um núcleo consistente de diferentes players. Então, na cor, no centro do Sul, é onde a fusão de núcleo acontece. Agora, você tem que pensar que o Sul é um grande bolso de plasmas, uma torta de partículas, ions, átomos, eletrônios, tudo misturado. Na média, ele faz um fotão para viajar os radiosos por 170,000 anos. Eu, eu, basicamente, é uma dança. E, por isso, ele entra na zona convectiva, então, todo mundo sabe que o ar caído aumenta e o ar caído aumenta. Então, o que acontece é que o material está muito quente na parte da zona radiática, e, então, ele expande e aumenta para a superfície, e esse é o principal transferência de calor daquele ponto, obviamente, então, glória da superfície, como qualquer material quente faz. O plasma é um condutor de eletricidade extremamente bom. e também é fortemente afetado por campos magnéticos. So, sunspots are actually the surface representation of the magnetic fields of the sun. So, the magnetic fields actually get very tangled below the surface, so between that radiative zone and the convective zone, the magnetic fields get tangled. They tend to appear in pairs, in groups, I mean, if you think sort of of a magnet, you have positive polarity, negative polarity, I mean, that's sort of normally what we see in sort of a sunspot pair, you know, one would be positive, the other would be negative. So, the normalities of the strongest magnetic fields that we observe are in the sunspots. As manchas solares podem frequentemente ser vistas na base de vários fenômenos solares. Anéis coronais, grandes anéis na atmosfera do Sol, proeminências, feições grandes, brilhantes e gasosas que se estendem da superfície do Sol, alcançando o espaço por milhares de quilômetros. E erupções solares, um aumento acentuado no brilho e na temperatura do Sol. Solar flares tend to happen over active regions, and active regions are essentially a sunspot groups. So, these are the locations where we definitely see the strongest flares. So, a reconnection event is essentially what produces the energy that causes both flares and CMEs. Because the convective zone is very, essentially, is very turbulent, many of the current simulations show that most of the magnetic field as it rises through the convective zone is basically being destroyed, being diffused around. It's more complicated magnetic structures, such as twisted magnetic fields, that tend to survive. And so, you can imagine, so, especially over large sunspot groups, we do see very complex magnetic fields, configurations, magnetic fields, sort of twisted, raised, basically creating these complicated geometrical and topological structures. And it's within that structures that magnetic fields, the magnetic energy is stored. And what happens during reconnection? So, I mean, I tend to describe it, I mean, think of the magnetic field as a rubber band. So, you twist it, turn it, then basically, at some point, you pull it too strongly and it breaks. And that's essentially when we have the reconnection event. And what happens during the reconnection event? Essentially, as the name suggests, the magnetic field lines reconnects. And when that happens, you get a lot of energy being released, of the order of millions of nuclear weapons, nuclear bombs, all in one instant. And that energy will produce both solar flares, where large amounts of radiation is released. And also, potentially, it leads to large scale movement of the material that was suspended in the prominences, both towards the sun and away from the sun. When that reconnection event happens, then, again, the material which is suspended in those magnetic fields normally will move one way or the other. A lot of it will move back towards the sun, often following those magnetic field lines, so moving to the footprints, like, for instance, move to the sunspots, if that's where the footprints are. But equally, in the middle of those magnetic fields, quite often, a bubble of material is essentially ejected away from the sun. And so, what you'll end up having is millions of tons of charged material flying out from the sun relatively fast. I mean, not the order of hundreds of kilometers per second to thousands of kilometers per second. And those are what we call CMEs, coronal-ass ejections. CMEs Essas ejeções estão em contato com os planetas o tempo todo. Vênus, quando confrontado com uma ejeção de massa coronal, tem suas partículas mais leves arrancadas nas partes mais altas de sua atmosfera pela força da ejeção. Isso deixa o planeta apenas com as moléculas mais pesadas, uma poluição tóxica que não pode, até onde sabemos, sustentar qualquer tipo de vida. Se não fosse por seu campo magnético relativamente forte, a Terra enfrentaria um destino semelhante. Partículas de uma ejeção de massa coronal em direção à Terra são redirecionadas ao redor do planeta por causa da magnetosfera terrestre. Algumas partículas são redirecionadas para os polos, onde as partículas carregadas atingem a ionosfera, causando belas auroras. Graças a uma combinação da magnetosfera e da atmosfera da Terra, estamos totalmente protegidos de todos os tipos de partículas vindas do espaço. Quando a Terra é atingida por uma ejeção de massa coronal, chamamos de tempestade geomagnética, ou tempestade solar. Quando uma tempestade solar nos atinge, o campo magnético da Terra fica um pouco comprimido pela força da ejeção. Normalmente isso não é um problema para nós, que vivemos na superfície do planeta. Mas o que aconteceria se a tempestade solar mais poderosa já registrada atingisse a Terra hoje? Para descobrir o que se acredita ser o registro da mais poderosa ejeção de massa coronal, terrestre. Temos de voltar ao ano de 1859, a uma tempestade solar conhecida como o Evento Carrington. De 28 de agosto a 2 de setembro de 1859, muitas manchas solares apareceram no Sol em um só lugar. Em 29 de agosto, auroras foram observadas no extremo norte de Queensland, na Austrália, o que indica que uma tempestade solar estava ocorrendo. Antes do meio-dia de 1º de setembro, os astrônomos amadores Richard Carrington, que deu nome ao evento, e Richard Hodson separadamente viram e registraram uma explosão solar extremamente brilhante. Carrington e Hodson escreveram relatórios independentemente, os quais foram publicados posteriormente em revistas científicas. A explosão foi conectada a uma grande ejeção de massa coronal, que viajou diretamente para a Terra, levando 17,6 horas para fazer a viagem de 150 milhões de quilômetros. Muito mais rápido do que a velocidade esperada para essas ejeções. Normalmente, uma ejeção de massa coronal leva vários dias para chegar à Terra. A alta velocidade desta ejeção foi atribuída a um evento de ejeção anterior, talvez a causa do grande evento de aurora em 29 de agosto na Austrália, que limpou qualquer plasma de vento solar ambiente para o evento Carrington, como um turbilhão gigante. Com o turbilhão no lugar, o caminho estava definido para o maior evento de ejeção de massa coronal conhecido pelo homem. De 1 a 2 de setembro de 1859, ocorreu a maior tempestade geomagnética já registrada. Auroras foram vistas em todo o mundo, em todo o hemisfério norte, até o sul e o Caribe. As auroras sobre as montanhas rochosas nos Estados Unidos da América eram de um brilho verde tão forte que acordou os mineiros de ouro locais, que prontamente começaram a preparar o café da manhã, já que acreditavam ser o amanhecer. Foi relatado que como a aurora era tão brilhante, as pessoas no nordeste dos Estados Unidos da América podiam até ler um jornal. A aurora foi visível muito longe dos polos, como na África Subsaariana, México, Austrália, Cuba, Havaí e até mesmo nas mais baixas latitudes muito próximas ao Equador, como na Colômbia. Foi um evento sem precedentes, pois normalmente as auroras não são visíveis em médias latitudes. Em 3 de setembro, a aurora no céu era considerada a mais clara e brilhante que já existiu. No entanto, embora bela, essa tempestade também trouxe problemas imprevistos. Uma consequência da tempestade geomagnética foi que as partículas eletricamente carregadas do Sol sobrecarregaram os sistemas telegráficos por toda a Europa e América do Norte, o que fez com que todos os sistemas falhassem, mesmo em alguns casos causando choques elétricos nas pessoas que operavam o equipamento telegráfico. Os postes do telégrafo lançaram faíscas da atmosfera carregada. Surpreendentemente, alguns operadores de telégrafo ainda podiam continuar a enviar e receber mensagens, mesmo com as suas fontes de alimentação completamente desligadas. A tempestade era comparável a uma bomba de pulso eletromagnético, bastante inofensiva para os humanos, mas extremamente prejudicial para equipamentos eletrônicos. A força da ejeção de massa coronal em 1859 era tão grande que comprimia o campo magnético por toda a atmosfera da Terra. Devido ao fato de que a América do Norte e a Europa tinham sua face voltada para o Sol, se tornaram as áreas mais afetadas do mundo pelas primeiras partículas dessa poderosa ejeção de massa coronal. Em retrospecto, algumas das tempestades geomagnéticas desde a década de 1850 realmente foram poderosas, mas não tão devastadoras. Por exemplo, em março de 1989, uma ejeção de massa coronal atingiu a Terra, tornando os satélites inutilizáveis por várias horas e congestionando as estações de rádio na Europa. Algumas pessoas erroneamente pensaram se tratar de um ataque soviético e que o brilho no céu era o resultado de bombas nucleares. Felizmente, porém, essa tempestade solar e muitas outras como ela não causaram danos permanentes. Hoje, se uma ejeção de massa coronal do tamanho do evento Carrington ou maior atingisse a Terra, as consequências seriam muito mais desastrosas do que foram para a humanidade no século XIX. Naquela época, o desenvolvimento tecnológico estava em seus primeiros passos, enquanto hoje temos satélites no espaço, computadores, telecomunicações, centrais elétricas e muito mais, e que seriam gravemente danificados em um evento similar. Devido ao alcance de uma tempestade solar, causaria um grande impacto em equipamentos em uma grande área, e as tecnologias mais suscetíveis seriam a rede elétrica e as telecomunicações, que possuem cabos estendidos por grandes distâncias. Sem as proteções adequadas no local, os transformadores da rede elétrica poderiam ser danificados, e milhões de pessoas ficariam sem energia por um longo período de tempo. Com danos substanciais nos transformadores, levaria anos para substituí-los, já que levam anos para serem fabricados. Frequentemente, esses transformadores são feitos sob medida para a necessidade específica, e não são produzidos em massa. Sem energia, os refrigeradores não seriam capazes de impedir que os alimentos se estragassem, e como o sistema de transporte também ficaria inativo, pois os postos de combustível precisam de eletricidade para bombear, a reposição desses alimentos seria problemática. Os sistemas de pagamento eletrônico não funcionariam. Sem energia, não teríamos acesso à internet, e os dispositivos alimentados por bateria esgotariam rapidamente. As estações de rádio e TV seriam interrompidas. Os hospitais teriam dificuldades quando os geradores de reserva ficassem sem combustível. Estaríamos completamente isolados do mundo exterior. O mundo é simplesmente tão dependente da tecnologia, especialmente da eletricidade, que talvez possamos ter perdido a capacidade de funcionar como uma sociedade sem ela. E toda a nossa rede de eletricidade é a mais vulnerável a uma grande tempestade solar. Uma iniciativa independente calculou o custo dos danos apenas para os Estados Unidos da América em 2,6 trilhões de dólares. O que, em última instância, destruiria a economia norte-americana. E isso não cobre o potencial impacto social decorrente de um evento tão devastador. Como costuma ser o caso, em desastres naturais, algumas pessoas, sem dúvida, recorrerão a instintos mais primitivos, com atitudes como cada um por si. Pode ocorrer caos, pilhagem e desrespeito à lei. E isso poderia piorar com o tempo, caso a população decidisse ignorar o governo ou organizações de autoridade. Embora seja um cenário possível, esperançosamente, em tal situação, o bem da humanidade prevaleceria. Esta iniciativa independente calculou o tempo de recuperação estimado para reparar os danos de uma injeção de massa coronal poderosa, de 4 a 10 anos, e estimou que 2 terços da população dos Estados Unidos da América poderiam morrer de fome, doenças e caos durante esse período. Precisamos apenas de alguns exemplos para compreender a gravidade da situação. Em 1989, a cidade de Quebec passou por uma grande tempestade solar, que fez a rede elétrica falhar em apenas 90 segundos. Esse problema era gravado pelo fato de ser inverno, onde a temperatura pode cair para níveis negativos, o que deixou pessoas vulneráveis em uma situação já potencialmente ruim. A energia foi restaurada apenas 9 horas depois, e os custos totais da interrupção foram estimados em cerca de 2 bilhões de dólares canadenses. Do ponto de vista social, imagine o dano em Porto Rico, que ainda estava sem energia elétrica por 45 dias para mais de 80% de sua população após ser atingido pelo furacão Maria. Isso significa que mais de um milhão de pessoas ficou sem acesso à água potável, com quase 6 mil pessoas totalmente desabrigadas. Se uma tempestade solar nos atingir, não seria apenas uma ilha que se tornaria impotente. Seria um hemisfério inteiro. E por algumas vezes, passamos muito perto de receber a carga total de um evento tão devastador. Um evento do tamanho de Carrington poderia ter sido uma realidade em 2012, quando uma enorme ejeção de massa coronal foi expelida pelo Sol. Essa foi a maior ejeção já registrada com a tecnologia moderna, e atingiu diretamente um dos satélites estéreo que observava a atividade solar. São as partículas carregadas que causaram esse efeito de destruição logo após a explosão solar. Se tivesse atingido a Terra, este cenário hipotético de desastre poderia ter se tornado uma realidade. Devido à falta de evidências históricas, não temos como prever quando uma nova e devastadora ejeção poderá atingir a Terra. Pelo que sabemos, uma ejeção ainda maior do que o evento Carrington poderia nos atingir amanhã, ou o próximo poderia ser em alguns milhares de anos. Mas que planos de mitigação o mundo tem no caso de tal evento? Desde 1995, a NASA colocou um telescópio espacial em órbita que monitora constantemente o Sol em busca de ejeções de massa coronal. Como a luz viaja muito mais rápido do que a velocidade de uma ejeção, isso nos daria cerca de 17 horas de aviso antes de sermos atingidos. Se todos agirem rápido o suficiente, poderia ser o tempo o suficiente para desligar algumas usinas, protegendo assim as redes de eletricidade. É chamado de Programa de Escudo Solar e, surpreendentemente, os Estados Unidos são atualmente um dos poucos países a ter um programa semelhante em vigor. Outros países também estão trabalhando no desenvolvimento de transformadores para uso temporário com prazo de produção menor. Além disso, países em todo o mundo ocidental estão atualmente em processo de propor atualizações para as redes de energia que não permitiriam que um pico de eletricidade causado por uma tempestade geomagnética destruísse a rede. Esse processo, entretanto, é moroso e atolado em burocracia. Parece que os países não têm pressa em pagar a conta para atualizar a infraestrutura. Essas medidas para proteger a rede elétrica ainda não estão em vigor em todo o mundo. Também parece que a maioria das pessoas não está ciente das ejeções de massa coronal, mas temem cenários menos prováveis, como asteroides atingindo a Terra ou a invasão de alienígenas. A humanidade como um todo está chocantemente despreparada para um desastre natural causado por uma super tempestade solar. George Baker, professor emérito da Universidade James Madison, falou perante o Comitê de Segurança Nacional da Câmara dos Estados Unidos e deu a seguinte explicação para o progresso que não está sendo feito. Ele disse, em grande medida, a falta de progresso na proteção de nossa infraestrutura para tempestades solares é que a responsabilidade é distribuída. Não há um único ponto de responsabilidade para desenvolver e implementar um plano de proteção nacional. Ninguém está no comando. Quando questionada a Corporação de Confiabilidade Elétrica Norte-Americana sobre a proteção de pulsos eletromagnéticos, eles responderam, nós não lidamos com isso, isso é um problema do Departamento de Defesa. O Departamento de Defesa respondeu, a proteção contra pulsos eletromagnéticos da infraestrutura civil é uma responsabilidade do Departamento de Segurança Nacional. O Departamento de Segurança Nacional respondeu que a responsabilidade pela proteção da rede elétrica está aos cuidados do Departamento de Energia, uma vez que são a agência setorial específica designada para a infraestrutura de energia. E isso, infelizmente, é de um dos países mais progressistas no assunto. E até que a humanidade esteja preparada para um evento de gestão de massa coronal, nós realmente estamos à mercê de nossa estrela doadora de vida. O Departamento de Segurança Nacional é muitocepcionalmente либо de estudantes Legenda Adriana Zanotto